Em parceria com o governo do estado, a prefeitura municipal entregou aos caxienses no povoado Breginho, no primeiro distrito de Caxias, mais um sistema de abastecimento de água, com reservatório de 15 mil litros. E a comunidade está bastante satisfeita com mais um sistema de abastecimento, que aqui tem outros também, mas tem mais um agora. Chegou numa boa hora, a gente estava sofrendo sem água, então para a gente pegar a água tinha que ir do outro lado. E aí, então, está de parabéns, então, hoje tem festa no Breginho, né? Com a chegada da água, é só mil maravilhas, sem palavras. Lideranças comunitárias, vereadores, o deputado estadual Zé Gentil, o secretário estadual de Agricultura Familiar, Júlio César, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e um grande público prestigiaram a entrega do sistema de água. Então, como nós temos um prefeito que tem um compromisso voltado direto para a sua população, a zona rural, o Breginho, não poderia ser diferente, essa assistência está chegando. Uma parceria importantíssima do governo do estado com a Prefeitura Municipal de Caxias, ganha a comunidade e estão todos de parabéns por mais esse benefício para a comunidade do povoado Breginho. Onde nós estamos buscando cumprir uma missão, que é justamente levar água para aquelas pessoas que mais precisam. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, lembrou que, além da água, o povoado já conta com dezenas de outros serviços entregues em sua administração. E hoje estamos aqui entregando mais um sistema de abastecimento de água, esse do Breginho foi feito em parceria com o governo do estado. Então, isso mostra que essa parceria da Prefeitura com o governo, só quem ganha é a população. E o prefeito Fábio Gentil tem cobrado isso, que a gente sempre trabalha de domingo a domingo para garantir para a população mais dignidade e mais qualidade de vida. Isso é como o Fábio disse, não é a favor, é a obrigação dele trabalhar. Mas nós estamos dando a demonstração de que quem ama Caxias faz o que ele está fazendo. Nós já asfaltamos aqui no povoado Breginho, já contribuímos para a manutenção, inclusive com o veículo para a polícia militar, para ter aqui essa segurança mais próxima da comunidade. Já ampliamos aqui, reformamos e ampliamos a creche aqui do povoado Breginho. Já estamos concluindo o ginásio polo esportivo do Breginho, já reformamos a escola aqui municipal do povoado Breginho. Já trouxemos essa água juntamente com o governo do estado. Autorizamos agora, aqui nesse momento, autorizamos a iluminação pública interligando o lado esquerdo do povoado, o lado direito do povoado. E assim, aquilo que a comunidade foi pedindo, nós vamos estar fazendo. E assim, aquilo que a comunidade foi pedindo, nós vamos estar fazendo.